Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês, mas antes de tudo se inscrevam no canal, ative o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai tá postando e vamos lá para o vídeo, né gente? No vídeo de hoje, né? Vamos tá mostrando aqui, né? Um pouquinho do que a gente vai preparar pra jantar hoje, né? Uma coisa que faz tempo que a gente vem só falando, falando, falando e nada de zoada, irmã. Que é? Estrogo nofo. Estrogo não, a gente faz tempo que a Denise fala que vai fazer e nunca faz, né? Ele já fez uma vez, aí a gente gostou, né? É, procurei pra assistir como é que eu tinha feito, tinha me esquecido, não deu, passei bem, mas não procurando, achei. Aí do nada eu tava procurando um vídeo, achei, tô aqui já preparando, achando tudo o ponto pra fazer. E dessa vez eu vou fazer enquanto eu tô vendo outra vez. Eu fiz e deixei esfriar. É bom, mas fica 100%. Dessa vez eu vou terminando aqui, eu vou botando ele pra lá também, né? É, gente, a gente já vai fazer logo praticamente na hora de cozinhar, né? Ou de comer. A gente, como vocês sabem, um estrogo nofo pra ficar perfeito tem que ter um arrozinho branco, né, gente? Eu já coloquei aqui o arroz no fogo, deixa eu mostrar pra vocês como estão os preparativos por aqui. Olha só, gente, o arroz já botei aqui no fogo, né? Já tá quase no ponto, olha, bem soltinho. Aí, gente, essa panela elétrica foi uma das melhores compras que a gente já fez. Já fez, né? E, gente... Muito boa, muito boa, muito boa. E, gente, o Adanilson já está aqui, né, cortando os temperos pro estrogonofe. Já deixei o frango aqui temperado. Vocês vão fazer com esse frango? Não, gente. O frango que a gente vai fazer está aqui descongelando. Esse daqui é a mistura, né? E também tem que cortar ele todo em cubinho ainda. Tem o tijolo maior ou não, né? Tem, até a tua tia deu. A cinza. Ah, cinza. Marrom. Aí, gente, olha só aqui, eu já coloquei sal, né? Sal corante e tempero de churrasco, né, gente? Porque eu gosto de frango frito, assim, né? Com temperinho especial. Aí, olha, eu já separei aqui, tá aqui pegando o gosto, né? Aí, pessoal, eu vou perguntar, se vocês já vão fazer estrogonofe, pra que vão fritar frango se já tem frango no estrogonofe? Porque, gente, a gente gosta de comer assim com fartura. E, como vocês sabem, Adênice, ele é bastante comilão, né? É, porque tem mais coisinha, né? E, gente, o Adênice já está aqui começando o estrogonofe, né? É, vamos ficar. E aquilo, né, é fazendo e olhando a receita na internet. É. Nunca aprenda. Eu ouvi um comentário. Toda vez que eu vou fazer, eu tenho que assistir o vídeo. Eu não sei o vídeo, eu tenho que estar toda vez que eu tenho que estar assistindo, pra não esquecer. E, gente, o arroz já está no ponto, o feijão só falta esquentar, o frango já fritei, já tá ali fritado, só tá faltando o mesmo estrogonofe, porque dessa vez a Adênice falou que só ia fazer perto da hora de comer, né? Aqui é bom que a gente comeu ele quentinho. É. E faz sentido, gente. Então, talvez a gente comeu, tava gostoso, só não tava melhor porque ele tinha esfriado, né? Eu quis ficar na hora de fazer, pra deixar ele só no ponto mesmo aqui, né? Eita, gente, eu não vejo ele ficar no ponto, já tô com fome, hein? E o Adênice enrola nesse estrogonofe. Aí, enquanto ele tá aqui cuidando, gente, eu já fiz o arroz, né? Já guardei umas roupas que tinha ali, já fritei o frango. Enquanto isso, Adênice fez estrogonofe, barriu a casa, né? É, ele foi feito tudo e deixado por último estrogonofe, porque ele falou que ia fazer por último, que era pra gente comer antes. Aí, olha, só na cebola, já tá cheirando. Ué, vou se fosse antiaderente, que era bom que eu não ia pregar. Tenho vontade, gente. Tenho muita vontade de comprar aquelas panelas antiaderentes. Agora tô achando que essa colher de pau aqui é bem macinha pra gente puxar. É bom, né? Sim. Aí, gente, agora estamos com a colher de pau. É bom pra mexer com essas colher assim. Pois é, gente, eu tenho vontade. Um dia a gente compra, Adênice. É porque, o meu bem, é porque aquelas panelas antiaderentes é a tampa de vidro. É massa. E a gente, com a tampa de vidro, meu Deus, gente, eu digo que não turma a tampa de uma panada daquela no nosso irmão. Agora não. Deixa o Adênice se concentrar aqui, gente. Vai botar a carne já? Uhum. Tá toda dourada aqui já, né? E é, Adênice, gente, que deixou aqui de conta dois estrogonofe, né? E foi na rua comprar outro creme de leite. Agora, por quê? Porque eu falei, Adênice precisa de duas. Ele teimou, falou que não precisava. Na receita era só uma. Quando foi na hora de verificar o resto do vídeo, viu, gente, que realmente era duas, né? Aí eu tô aqui de olho nela, né? Nele, no estrogonofe. Enquanto ele foi lá comprar, gente, ainda bem que a gente, que o mercantil tá aqui próximo, né? Já a pessoa, se fosse muito longe, tomara que ele chegue a tempo, né? De colocar as duas, porque senão vou ter que tacar só uma mesmo. Aí, gente, chegou a tempo. que o nosso estrogonofe já está aqui em forma, né? E que tá cheiroso, tá, né? Tá, cheiro de dor. E aqui tá sentindo o que é que o ketchup é do estrogonofe. Eu tô falando a gente tem o peito. E aí, Danilson, como é que foi lá no mercantil depois da tua teimosia? Beleza, dona Paixão. Acostumado, não é acostumado a comprar. Aí fui lá procurando. Dei nos três corredores lá do fundo lá procurando, quase não acho. Aí eu achei. Aí na hora de pagar, pensando que ia estar só. Eu cheguei uma mulher bem na minha frente na aula. Falei, não tem prioridade pra passar só uma caixinha. Ainda bem que a mulher era pouca coisa. Acho que era só umas três unidades a quatro. Pois é, gente. Aí tá que o Edelius teimou comigo que era só uma caixinha em cima da hora eu fui comprar outra. Mas ainda bem que a gente mora assim, digamos que perto do mercantil, né? É, porque não tem o pachão de mercantil que eu vendo creme de leite é muito difícil. Quem dirá aberto essas horas? Quase dez da noite, né? Uhum. E agora o barato pronto, vamos comer, né? Já botei aqui meu arroz e o Edelius já tá ali botando dele, olha. Bem pouquinho, né, Delice? Quem nem gosta de arroz? Gente, olha, coco da vez que a gente ainda foi lá na madrinha os cocos ainda estão ali jogados. Ainda vamos guardar. E, eita, só isso. Só. Agora vamos botar os trugos nossos. E, gente, agora é hora de se deliciar. E, gente, é isso. Esse foi um pouquinho do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, terminar de comer. Organizar aquela baguncinha que tá no balcão. mais fácil, né? A gente cozinha, mas também suja, né? A gente tinha vontade de acreditar aí. Demorei, mas não aprendi. É, a gente pensa uma coisa que a gente tinha vontade de aprender a fazer. É, porque senão botou ali pra mim. E aí, gente, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!